Olá Luciano Botelho, é um prazer recebê-lo aqui na minha prosa político-poética, no canal Jeca Total do YouTube. Eu tenho um apreço por você, embora nós convivamos pouco, mas sei muito da sua vida, por meio da sua mãe querida, Dona Neuza Paviato, que é coordenadora estadual do MST e admiro sua carreira de jovem advogado. E quando eu falo jovem, isso não quer dizer inexperiência, porque você praticamente nasceu na luta, não só com a Neuza, mas com o seu pai, Paulo Botelho, que é uma figura muito importante para a luta social e da terra aqui na região de Ribeirão Preto, no estado, inclusive dá nome ao acampamento Paulo Botelho do MST. Bom dia, é um prazer estar com você. Bom dia Marcinho, tudo bem? É um prazer enorme, né? E agradeço o convite de estar aqui para compartilhar um pouco da nossa luta, né? Como você falou, o legado da minha luta, inclusive das minhas convicções, é um legado genético, né? Já vem uma história aí de família. Então, isso é uma resposta enorme, né? Em relação à classe trabalhadora, até um dos motivos que me fez buscar uma carreira profissional no âmbito jurídico, né? Não gosto muito de falar carreira porque é uma advocacia popular mesmo, como instrumento de luta aí da classe trabalhadora. E essa admiração também é recíproca, porque eu considero aí a cultura como fundamental para a sociedade, né? A cultura é o instrumento que garante a identidade em uma sociedade. E aí o trabalho que você faz aí junto às instituições e junto à luta para garantir essa identidade e fortalecer os instrumentos de cultura que, da classe trabalhadora principalmente, é de se admirar. Então, é admiração recíproca aí pelo nosso trabalho, né? Obrigado, Luciano. Eu realmente sou um fã do MST desde sempre e aqui em Ribeirão, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira administração do PT aqui na cidade, eu me aproximei da Kelly Maforte, que hoje é uma grande figura que faz parte da coordenação nacional, do Lavrate, do EMS, dos Sem Terrinha, quando eu trabalhei no Ribeirão Criança, a gente fez muita coisa em parceria com o grupo Sem Terrinha, para quem não sabe, são as crianças do MST, que assim são chamadas dessa maneira deliciosa, eu acho muito bonitinho, chamado de Sem Terrinha. E eu admiro desde sempre. E eu vejo que a sociedade ainda hoje não entendeu o que é o MST. E com esse governo próprio fascista que tenta criminalizar, não só o MST, mas todos os movimentos sociais, todas as associações de luta pelo trabalhador, Eu acho que o nosso papo hoje deveria começar falando sobre os aspectos legais do MST. As pessoas sempre usam o termo invasão e hoje eu entendo bem que o MST não invade terra de ninguém. O MST ocupa terras devolutas ou terras improdutivas, ou terra de quem deve para a União, dentre outros aspectos. Então eu queria falar com você, quais são as bases jurídicas para a atuação do MST? Bom, para a gente falar em termos legais, a gente tem que falar qual é o instrumento democrático, porque a lei é um instrumento democrático de construção. Se não for assim, a lei passa a ser autoritária. Então, a gente pode considerar aí a luta do MST e dos outros movimentos de luta pela terra e também luta por moradia, uma luta de reparação histórica social. A gente tem aí uma herança de uma concentração de terra e de poder de propriedades que é injusta. Vamos dizer assim, é uma herança injusta, onde poucos, tem muita terra, 1% hoje concentra metade do território rural do país, enquanto a maioria, que é aquele que produz o alimento, concentra o percentual de 2,7% desse território para produzir comida. Em contrapartida, você tem a concentração que produz capital e não produz comida. Então, isso vem de um processo histórico, essa concentração. Em primeiro momento, na figura do latifundiário, o MST surge nessa luta contra o latifundiário e hoje ele já teve uma sofisticação desse termo e a gente tem as empresas rurais, que são os grandes conglomerados do capitalismo que controlam toda a exploração da terra. Então, você tem aí grandes corporações e empresas que controlam boa parte do território produtivo. Mas, enfim, a luta começa com um embate direto a essa concentração de terra, principalmente no sentido de garantir a desapropriação de terras improdutivas. Então, a gente tem muito isso divulgado, principalmente nos meios leigos, de que o MST vai invadir o seu sítio, você acha isso certo e que não sei o quanto, e não é assim que funciona. O MST não invade qualquer propriedade. Até o termo invadir, pressupõe que a propriedade está exercendo uma função. E aí, o MST, quando faz uma ocupação, que é assim que a gente prefere chamar, uma ocupação, ele está apenas reivindicando uma reparação social dessa concentração de terra, dessa terra que não está cumprindo a função social. E o que seria essa função social da terra? Essa função social da propriedade, ela foi inserida de forma expressa, vamos dizer assim, de forma clara dentro da Constituição Federal, principalmente, pegando uma legislação recente, que é a Constituição Federal de 88, ela foi colocada como um elemento necessário para o exercício da propriedade. Então, a gente tem a propriedade, a garantia de preservação da propriedade, isso é o morro do capitalismo, de que a propriedade é sagrada e tudo mais, mas essa propriedade, para ser sagrada de fato, ela tem que produzir alguma coisa para a humanidade. Isso falando em geral, vamos falar em forma bíblica, né? Uma propriedade, ela só pertence ao homem se essa propriedade, ela vem a produzir a sobrevivência da própria humanidade. Então, a função social vem a garantir esses elementos, né? Que garante que a pessoa possa exercer o seu direito pleno à propriedade. Quando ela não cumpre essa função social, que é composta de três elementos, né? Que é o uso racional da Terra. Fechou seu microfone. Cortou aqui. Três elementos, o uso racional da Terra. Isso, o uso racional da Terra, né? Que você tem que utilizar, você tem que produzir e utilizar essa propriedade de forma racional, ou seja, você não pode degradar o meio ambiente, né? Você não pode ter práticas que causem danos ambientais, né? Você não pode ter o trabalho escravo, é um segundo elemento. E a produtividade. Então, você tem ali elementos, né? Dessa função social da propriedade, que garante o seu direito como proprietário. Caso você não cumpra um desses elementos, você já não está protegido em termos do seu direito à propriedade. Então, esses elementos, eles têm que ser cumpridos cumulativamente. O que isso quer dizer? A soma disso tudo tem que estar sendo exercita na propriedade. Se um faltou, essa propriedade já está sendo passível de ser desapropriada para interesses sociais. Seja ele a reforma agrária ou seja ele para o interesse público, né? E em geral. Então, isso vem sendo construído, essa função social da propriedade, vem sendo construída antes da Constituição. Então, teve toda uma luta histórica aí para determinar que uma propriedade, ela não pode existir por si, né? A propriedade já tem que existir para o coletivo, né? Então, um fazendeiro que não produz toda a propriedade, que deixa ela improdutiva, ou que cause dano ao meio ambiente, ou que utiliza o trabalho escravo, né? Esse fazendeiro, ele está propício a ser desapropriado. Mas, o interessante é que a maior parte das ocupações do MST nem é tanto na questão da improdutividade, por conta da falta de laudo técnico que hoje é feito pelo INCRA. A maior parte das ocupações hoje acontecem em áreas públicas e principalmente em áreas com problemas fiscais, problemas de dívida com o Estado, em que o Estado poderia pegar essa terra como pagamento de parte da dívida, né? Ou a totalidade da dívida, para ser feita a distribuição, a democratização, que a gente fala dessa terra para se formar um assentamento. Então, por exemplo, aqui na região, vamos trazer um pouco para cá, a gente tem observado três situações que a gente pode colocar para exemplificar essa questão da função social da terra. Você tem aqui em Ribeirão Preto a questão da garantia da função socioambiental, inclusive eu fiz um texto sobre isso, né? A função socioambiental da terra, que é especificamente no sentido de garantia do meio ambiente, da conservação, que é a Fazenda da Barra. Então, a Fazenda da Barra, ela foi desapropriada com uma força tremenda da sociedade civil, junto com o Ministério Público e principalmente a resistência ali do movimento, né? Do MST, para garantir que essa área fosse desapropriada devido a um passivo ambiental. Então, tinha um passivo ambiental muito grande, né? O pessoal ali praticamente tirou 80% da vegetação nativa da área e isso gerou várias multas pelos órgãos, principalmente pelo Ministério Público, que multou a antiga proprietária, né? E aí, com isso, por não cumprir essa função socioambiental, função ambiental da terra, ela estava passiva de desapropriação. E foi isso que aconteceu em 2004. Você está falando do assentamento do Mário Lago, não é isso? Isso, é. Aí, antigamente, era a Fazenda da Barra, aí se construiu a comunidade Mário Lago, que é o acampamento Mário Lago, que hoje é assentamento. Então, naquela época, foi feita toda uma luta, né? Entrou três vezes na área e tal, com pressão de reintegração de posse e tudo mais, mas conseguiu conquistar dentro dessa vertente. É claro que tinha o laudo de improdutividade também, né? Por conta de algum abandono da parte da área. E a questão do passivo ambiental, que auxiliou bastante no processo de desapropriação dessa área. Então, o MST ocupou essa área, denunciou para as autoridades que essa área poderia ser feita um assentamento diante do passivo ambiental, das multas que tinham, poderia ser abatidas essas multas, ser feita a decretação de área para fins de reforma agrária. E deu certo. Então, o que o MST faz, na verdade, não é ocupar a terra em si, é denunciar que aquela terra, ela, de fato, não está cumprindo algum elemento dessa função social que ela tem que cumprir. Denunciando isso, aí cabe às autoridades, no caso, o Estado, que é quem hoje é o gestor da reforma agrária, fazer a desapropriação da terra. Então, o Estado, na figura do INCRA, que é o órgão que faz essa desapropriação. Isso aconteceu durante o primeiro governo do Lula, o segundo, foi isso ou não? Em 2004. 2004, exatamente. Em 2004, o presidente Lula decretou a área como área de reforma agrária. Então, para ser feito um assentamento, é um processo extremamente, por isso que às vezes demora, é um processo muito complexo, porque você precisa ter uma indicação pelo INCRA, que é o instituto que cuida não só de fazer o assentamento da apropriação, mas cuida de fiscalizar todas as propriedades no país. Então, o INCRA é incumbido de fiscalizar se aquela propriedade está produzindo, se aquela propriedade está degradando, se aquela propriedade tem problemas fiscais ou afins. Então, o INCRA, junto com outros órgãos, ele tem que fiscalizar e identificar que aquela área é improdutiva, por exemplo. Então, o INCRA identificou isso no começo de 2000 ali, junto com o passivo ambiental que foi identificado pelo Ministério Público e com isso foi se construindo a possibilidade de ali ser uma área para a reforma agrária. Foi onde o MST ocupou para que, de fato, aquele laudo que o INCRA fez e os laudos ambientais se efetivassem alguma sanção contra a proprietária. E essa sanção, no caso, foi o que foi requerida e o que foi reivindicado na luta foi a questão de ser decretada aquela área como área de assentamento, como área de reforma agrária. Isso foi decretado em 2004, mais de um ano de acampamento, foi decretada essa área. Em 2005, 2006, já começou o processo de desapropriação, que é um processo judicial que o INCRA, o governo, o Estado move contra o proprietário e esse processo. Ele identifica as benfeitorias e o valor da terra para, inclusive, indenizar em títulos da dívida agrária o fazendeiro. Essa terra, inclusive... É muito importante você falar a reforma agrária não tira a terra do cara. O governo paga por essa terra. Isso é importante colocar. E paga baseado em uma perícia judicial, inclusive, que coloca questões de valor da terra. Não só do valor, aquele valor de terra nua, do imposto territorial, mas coloca o valor de mercado mesmo, principalmente em benfeitorias. Então, é um valor bem alto que é pago em relação à indenização. Então, move-se esse processo de desapropriação e esse processo ele culmina aí na arrecadação dessa área para ser feito assentamento. Então, primeiramente, sai uma liminar de emissão da posse, quando já é evidente que aquela área tem que ser transformada em assentamento. Então, sai uma liminar de emissão da posse, a maioria dos assentamentos é isso, e o processo continua correndo. Então, esse processo ele não é tão rápido, é um processo que demora cerca de 10 anos e é um processo longo. Mas, de qualquer forma, é um processo que indeniza o proprietário. Por mais que eu não concorde, a pessoa destrói e não cumpre a função social, coloca trabalho escravo e ainda é ressarcido. Mas, é uma forma de não criar um conflito em relação à função social e propriedade. Porque o Estado compra essa propriedade. Então, você não exclui totalmente o direito da propriedade, o direito legítimo da propriedade, porque você paga a propriedade para o dono. Luciano, você deixou bem claro isso aí. Porque as pessoas não fazem ideia, na verdade, fazem porque estudam na escola, mas não se dão conta de como as terras do Brasil foram distribuídas durante o Brasil colônia, o Brasil império. Quer dizer, pedaços de terra, as capitanias hereditárias, elas foram dadas para olhar por compadrinho, por quem servia a coroa. E esses foram os primeiros latifundiários do Brasil, praticamente, eram do ouro de um Estado inteiro. E isso foi ficando para as famílias. Eu vi um documentário outro dia, que as pessoas daquela época são as mesmas, eles vão mostrando por meio de sobrenomes, que são as pessoas que há 500 anos são donas disso. E quando você fala que os latifundiários produzem capital, é muito importante para as pessoas entenderem. Porque o MST produz comida sem veneno. Comida, aquela comida, você tira do chão, lavou e comeu. Quando se produz cana de açúcar, quando se produz soja, chamados commodities, a gente está produzindo para fazer álcool, para exportar a soja como produto. Eu sou encantado com o trabalho de vocês e sinta-se homenageado com essa imagem aqui atrás, que a minha parceira Ana Favareto topou fazer uma imagem para cada homenageado. Então, isso aqui não vai estar toda vez, não. É só na conversa com o Luciano Botelho ou com alguém do MST. Você também, eu sei, Luciano, que foi um aluno do ProUni. Você estudou pelo ProUni e eu queria que você falasse também um pouquinho, não só do seu estudo em nível superior, mas do seu estudo técnico. Você estudou agroecologia e aí eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é isso, como o MST investe nos seus quadros. Eu acompanho também o Arthur, filho do Márcio e da Bete, que também está estudando lá na Escola Rosa do Luxemburgo. Você podia falar um pouquinho do seu, se você é grato a ter estudado pelo ProUni e por essa oportunidade que o MST dá aos jovens de estudar agrofloresta? Pois é. Inclusive, o estudo técnico, técnico em agroecologia, ele foi feito por meio do PRONERA, que era um outro programa governamental no INCRA, que é o Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária. É como se fosse um ProUni, vamos dizer assim, uma bolsa, uma bolsa gratuita para filhos de assentado. Eu, como filho de assentado, consegui entrar para fazer esse curso técnico. Inclusive, boa parte, até o momento, dez anos da minha vida foi dedicado à agroecologia. Dez anos aí, eu estou exercendo advocacia há pouco tempo, há uns três anos. Então, dez anos foi dedicado a uma oportunidade criada dentro de um programa governamental. Inclusive, nesse meio tempo, eu também conseguia exercer, não conseguiria, vamos dizer assim, por condições financeiras, não conseguiria entrar numa faculdade de direito, um curso extremamente caro para ser feito, se não fosse por meio do ProUni. Então, o ProUni é um programa extremamente importante. Deveria estar sendo ampliado, porque na época já era pouco, porque é uma dificuldade enorme, para você destinar recursos. Então, eram poucas vagas e a ideia era ir ampliando isso, aumentando a quantidade de vagas, tanto em universidades federais e tudo mais. Mas era um programa excepcional, por exemplo, um filho de trabalhador, filho de assentado, conseguir entrar na universidade é uma conquista enorme. Isso tudo é oportunidade, oportunidade e política pública é criado por vontade política. Então, essa é a grande questão do Brasil atual. E segue, sua mãe, Neuza Paviato, que fez geografia, agora está fazendo mestrado, tudo com essa oportunidade. Eu também sou muito grato. Atualmente, no seu ano, eu curso Maestria Internacional em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo, com bolsa da Fundação Perseu Abrano. Então, eu sou muito grato. Estudei com bolsa também, quando fiz faculdade, depois fiz meu mestrado e doutorado em faculdade pública. Sou muito grato por essas oportunidades. Então, Luciano, a gente está se aproximando do final. Eu queria que você desse uma visão para quem está nos assistindo, do que é agrofloresta e de como está a atuação do MST aqui na região. A gente tem poucos minutos para terminar. Ok. Poucos minutos para falar de agrofloresta é complicado, porque é muito complexo, em termos produtivos, a gente explicar como funciona a agrofloresta, mas eu consigo colocar a importância da agrofloresta. Isso dá para a gente colocar que a importância natural da agrofloresta é garantir a preservação da vida. Basicamente isso. Então, depois que o MST ocupa uma terra, ele tem que ter uma proposta de restaurar aquilo que foi destruído. Então, a agrofloresta é uma proposta de produção baseada na agroecologia, que é uma das bandeiras de luta do MST, a agroecologia, que pode considerar o ápice de toda forma de garantia de produtividade e conservação ambiental. então você consegue produzir comida ao tempo que você garante a conservação do meio ambiente. Porque a agricultura ela está ali no limiar de você garantir a sobrevivência da humanidade e ao mesmo tempo ser predatória. E para isso basta você mudar a matriz produtiva. Por exemplo, a agroecologia e a agrofloresta ela modifica essa história. então você não fica no limiar. Você produz a sobrevivência da humanidade em termos de alimento e segurança alimentar que a gente considera soberania alimentar ao mesmo tempo que você garante um ecossistema equilibrado. Então você produz com a natureza. Você não produz em detrimento da natureza. A gente sabe que a agricultura latifundiária é a que gasta mais água. é a indústria que gasta mais água no Brasil e no mundo. E aí eu poderia usar como exemplo de agrofloresta a gente ter uma criação de peixe e usar aquela água com a orina do peixe para ir cima de adubo para a terra. Isso seria um bom exemplo? Inclusive essa questão da água ela é interessante porque a gente fala que na agrofloresta a gente não planta só comida árvore ou conserva no meio ambiente. a gente planta água também. Inclusive uma experiência que o pessoal está acompanhando no Marulago é de que linhas do sistema ali na cabeceira da nascente produzidas aí pelos nossos companheiros paraguaio Nelson que já tem aí 30 anos de experiência em agrofloresta é de que conseguiu na área de uma plantação na linha de uma plantação formar caixas d'água porque essa água não se perde ela fica concentrada ali no auxílio da produção. Então você planta água inclusive tem experiências na Bahia lá com o Ernest Goche o conhecido da cidadora sintrópica e que ele fez brotar uma nascente no meio da agrofloresta. Então hoje tem um rio uma área que não tinha nada tem um rio é claro que isso demanda tempo mas isso demonstra a efetividade de um sistema que não suga a natureza um sistema que se aproveita de todos os elementos e aí você consorciar o peixe outros animais também você não precisa criar um animal em confinamento mas você pode introduzir esse animal para fazer parte desse sistema é ainda mais é um retorno ainda mais positivo porque o animal ele ele destrói uma matéria bruta e transforma em matéria nutritiva para o solo então todo animal todo micro-organismo ele tende a pegar uma matéria bruta e produzir nutriente até a gente a gente produz nutriente e aí essa questão do peixe é importantíssima para garantir a nutrição do solo a gente sempre fala que o solo é o a vida pulsante da a vida pulsante do sistema produtivo se a gente garante a vida no solo que são aquela comunidade enorme microscópia de milhões de habitantes do solo se a gente garante uma vida saudável para eles a natureza vai ilustrar vai nos dar resultados produtivos e de recuperação ambiental Luciano eu participei do lançamento de um programa do Edinho Silva prefeito de Araraquara que comprando alimentos da agricultura familiar e como você sabe eu sou pré-candidata vereador aqui em Ribeirão Preto pelo PT eu sonho com isso que um dia a prefeitura possa comprar toda a produção da agricultura da agricultura familiar não só do MST mas de outros movimentos e de outras pessoas que não façam parte desse movimento também e estimular inclusive restaurantes bares a comprarem esse produto você acredita que os assentamentos e acampamentos da nossa região são capazes de suprir essa demanda? sim inclusive Araraquara é um exemplo muito muito bom disso por exemplo a gente aqui quando tinha a Conab que é uma política pública de doação de alimentos onde o produtor lhe doa para uma instituição de caridade ou para o próprio fundo social e a Conab faz o pagamento desse produto um pagamento mínimo no valor de SEASA para fazer essa doação a gente teve aqui em Ribeirão quase meia tonelada de alimentos entregues em 2014 isso dá para você pesquisar na transparência pública lá do PAA então você tem lá de 300 a 500 quilos que foram entregados é claro que lá está em moeda mas você converter pelos valores da maior parte da quantidade de produto você chega a isso então tem um potencial enorme isso só do assentamento do Marulago fora os outros assentamentos a gente tem aí oito comunidades dentre acampamentos e assentamentos na região de Ribeirão Preto que tem um potencial enorme produtivo o que falta é a política pública tanto para garantir a comercialização garantir a compra desse alimento quanto para investimento em infraestrutura então isso é falho de todas as esferas então você tem a falta de infraestrutura por parte da esfera federal dentro do poder público quanto do poder público municipal que poderia estar auxiliando na garantia da compra pelo menos pelo menos da compra não digo da infraestrutura que as vezes é mais complicado mas da compra desses alimentos é um potencial enorme eu até coloquei num vídeo para uma live que eu fiz com o Ricardo e a gente conseguiria colocar em renda injetar em renda comprando produto do assentamento isso na totalidade injetar 15 milhões de reais por ano em renda para os assentados então imagina isso consequentemente é revertido em consumo dentro de Ribeirão Preto claro o dinheiro vai circular então pois é inclusive emergencialmente eu fiz eu fiz dois meses atrás porque eu também faço parte do Conceano o Conselho de Segurança Alimentar justamente para tentar pressionar e aí articular com as organizações de cidade civil para garantir um pouco de vamos dizer respeito na agricultura familiar os assentados não tem qualquer respeito da prefeitura hoje dentro de Ribeirão e fiz um decreto fiz um modelo de decreto baseado na política de Araraquara mandei isso para a Secretaria da Assistência Social um modelo de decreto para compra emergencial coisa rápida faz uma chamada compra e distribui para as comunidades principalmente agora na época da pandemia isso sequer chegou a ser discutido dentro da Secretaria é complicado não acontece porque não tem vontade política seria perfeitamente viável isso acontecer explica só rapidamente o que é PA o PA é o Programa de Aquisição de Alimentos ele foi instituído em 2002 2003 pelo pacote de políticas em torno do Fome Zero que era o programa do governo inicial do governo Lula ele incumbe aí o Estado a CONAB no caso que é a Companhia Nacional de Abastecimento de comprar produtos da agricultura familiar que são no caso doados pela associação cooperativa que organiza esses produtores esses trabalhadores rurais e essa organização distribui para algum fundo social ou entidade filantrópica que venha depois a distribuir para as famílias carentes dentro de um determinado município então basicamente o que esse programa faz? ele garante a doação de comida para as famílias em vulnerabilidade social famílias que na época a gente podia falar em fome fome grave na época que ele foi criado e que a gente está retornando agora infelizmente nessa situação de insegurança alimentar e ao mesmo tempo que o programa também garantia a compra do excedente aquilo que o agricultor não conseguia vender diretamente em mercado ou feira ou diretamente ao consumidor ele comprava esse excedente ou até mesmo comprava a principal produção daquele agricultor que não tinha condições de tecnologia para desenvolver uma comercialização então ele tinha uma mão dupla uma via de mão dupla ao mesmo tempo que desenvolvia agricultura familiar garantindo ali uma renda básica também garantia comida na mesa das famílias dentro de comunidades ou de entidades que dão apoio a criança adolescente idoso em situação de vulnerabilidade então é um programa excepcional que de 2015 isso é importante destacar 2015 quando iniciou-se o processo de golpe ele começou a ser atacado então foi um programa que começou a ser atacado principalmente por essa ditadura do judiciário dessa perseguição do judiciário inclusive o Moro foi um dos responsáveis de perseguir produtores no Paraná que participavam desse programa então o Sérgio Moro não teve participação só na destruição total do processo civilizatório da realidade do Brasil mas também teve uma efetividade de destruir também programas como o PAA dentro do Paraná inclusive mandou prender uma coisa uma coisa louca que ele fez então teve essa perseguição em relação ao programa como todos os outros programas a reforma agrária sofreu essa perseguição o PAA sofreu essa perseguição outras políticas como o Bolsa Família também sofreu essa perseguição dentro de 2015 que culminou com o golpe depois de 2016 a gente não consegue falar mais em PAA porque os valores que foram liberados foram valores assim irrisórios e que não atendiam a totalidade das necessidades que tinham a sociedade então vamos dizer que esse programa ele sobreviveu aí de 2003 a 2014 depois que a gente foi sofrendo os golpes né golpe contra a classe trabalhadora que a gente começou a perder esse programa desculpa uma palavra mas eu vejo a não adesão do governo municipal de Ribeirão Preto a um programa desse como pura burrice porque isso não é gastar dinheiro não é dar dinheiro para produtor não é dar dinheiro para o MST como você bem falou né comprou o alimento alimentou as pessoas deu merenda na escola o dinheiro vai voltar para a cidade que vai voltar imposto para a prefeitura para o estado para a União quer dizer todo o dinheiro investido pelo estado ele vai para o bolso de alguém de algum brasileiro não é dinheiro jogado fora é investimento não é gasto e a população tem muita dificuldade de entender isso Luciano como eu sempre tenho dito eu gosto de deixar o nosso bate-papo aqui em torno de meia hora 30 minutos para que as pessoas assistam a gente tá então eu quero agradecer muito a sua participação nosso papo eu tenho não tenho dúvida foi esclarecedor para quem não faz ideia do que é o MST como ele atua e para quem faz uma ideia errada também eu creio que você tenha colaborado muito muito obrigado meu amigo eu que agradeço e é sempre importante aí auxiliar esse esclarecimento acho que todo o problema que a gente vivencia hoje esse conflito político-ideológico a maior parte é a falta de conhecimento então é importante sempre esclarecer e parabéns pela iniciativa muito importante obrigado forte abraço Lucélio e aí